Fala pessoal, Adriano de volta, beleza? Espero que vocês estejam bem. Tô trazendo mais um Let's Play pra vocês, pra gente conversar aí. E dessa vez é o glorioso, maravilhoso Call of Duty 99. Quem acompanha meu canal aí sabe do carinho que eu tenho por esse jogo. Então é sempre um prazer trazer ele aqui pro canal. Mas dessa vez ele vem como Let's Play, então a gente vai estar jogando e conversando sobre assuntos aleatórios que forem surgindo aí. No decorrer do gameplay, beleza? Beleza? Então vamos lá. Vou começar aqui, sem enrolação. Inclusive, galera, dessa vez eu vou pegar aqui o time Cari Warriors, porque esse time tem um final bem bonito. É um final meio dramático, sabe? Estilo de Call of Duty 97, só que aqui eu creio que... A Leona não tem muita participação, né? O negócio é mais que a Whip dessa vez. Então vamos lá. Acho que vocês sabem, né? Que no último final de semana, dia 26 de abril, o Neo Geo, a família Neo Geo fez 30 anos, galera. Caramba! Eu digo família Neo Geo porque tem o MVS, os consoles e tudo mais. Mas eu tive bastante participação nessa vida útil do Neo Geo aí, principalmente do MVS, né? A parte do MVS aí e tal. A partição, digamos assim. Então, assim, tipo, eu não acompanhei desde o início. Assim, comecei a jogar fliperama no início dos anos 90 ali, só que era mais por causa de Street Fighter 2, né? Eu fui começar a jogar os jogos da MVS com afinco mesmo, assim, direto. Em... Ah... Cofre 94, quando lançou Cofre 94. Cofre 94, assim, eu tinha conferido os jogos antes de Cofre 94, tipo, Cofre 2, Art of Fight 1 e etc. Só que, assim, eu não tinha muita ligação com a SNK até então, né? Eu não sabia quem eles eram, não tinha, sabe, afeição pelos personagens nem nada. Eu me atraía mais por Street Fighter 2, pra ser bem sincero. Mas, é, quando lançou Cofre 94, cara, não teve jeito. Caramba, aquele facão ali. É... Lançou Cofre 94 já era. Aí foi MVS até 2005 ali, que foi quando eu parei de jogar fliperama. E foi, acho que foi em 2004 ou 2005 a... A... O final ali do Neo Geo, né? Pelo menos da MVS. Ah, não me lembro agora. Mas foi por essas datas aí. Então eu joguei boa parte dessa vida útil do... Ops. Caramba. É, nem sei o que eu tô fazendo aqui, galera. Tô conversando com vocês e... Não sei se eu tô apanhando ou se eu tô batendo. Ah... Deixa eu ver se eu consigo fazer uns combitos. Então ela... Ah, era pra fazer... Ah... Eu não pensei ali na hora, falei caramba. É um game bem arroz e feijão, só pra gente conversar mesmo, beleza, galera? É, então... É, então... Eu acompanhei boa parte da vida útil do Neo Geo. É, e eu... Assim, foram muitas histórias, cara. Então esses 30 anos, cara... Como são 30 anos, né? É uma idade expressiva, galera. Eu deveria ter feito alguma coisa aí, um videozinho pra... Pra fazer uma homenagem, né? Mas nem consegui. Mas a gente vai conversar sobre isso aí no decorrer dessa... Jogatina aqui. Acho que não vai demorar muito, né? Porque Confirm 89 não é que nem Confirm 96, assim que você enfrenta um milhão de times. Ó, o Shoei querendo fazer esqueminha de Fighter 2. Rasteirinha e depois querer agarrar, por favor, né? É... Então, é... Confirm 89 mesmo, vai. Foi um jogo que lançou... Tipo, eu joguei num lançamento, digamos assim. Isso há mais de 20 anos atrás, galera. Então é muito tempo que passou, né? Cara... Ah, tô tentando dar soquinho ali de perto, mas saiu de longe. Ah, não consegui. É... Então... Cara... É tempo demais, galera. Como pode? Aí a gente pensa, né? 20 anos. E os jogos ainda continuam sendo jogados. Aí que nem... Galera, 6 mil pessoas ontem na final do... Do campeonato que o Ninja 98 tá promovendo, sabe? 6 mil pessoas assistindo ali. Caramba! Fiquei impressionado com tanta gente na final ali. Esse tá bonzinho. Representante da Venom, né? Tô torcendo pra ele e pro... Pro peruano. Porque eles dois são da Venom. Eu era da Venom também, né? Então tem que torcer pra Venom, né, galera? Prometo. Então, cara, nem Major. Que nem o Tibi, um amigo meu, falou, né? Nem Major tem tudo isso. Aqui no Brasil. Então a paixão do brasileiro mesmo é KOF, galera. Em termos de jogos de luta. Não tem jeito. É KOF. Não tem jeito, não. Aqui a paixão é King of Fighters mesmo. Até vejo bastante gente jogando ali. Street Fighter, sabe? Mas, cara... 6 mil pessoas, galera. Assistindo 2002 ali. Por favor, né? Um negócio muito doido. Caramba! Impressionante mesmo. Nunca vi algo parecido, sabe? O Xiao Hai apareceu lá na live também. E elogiou o Sabãozinho. Conversou com a galera lá e tal. E era o Xiao Hai mesmo. Aquele... Eu lembro de... Ver que o nome do Xiao Hai ali era o dele mesmo. Tipo, eu conheço o canal dele do YouTube, sabe? Então era ele mesmo ali. Então... Ah, cara, impressionante. Gilson, Gilson. Ó, você viu a esquiva nesse jogo? Por favor, as esquivas não funcionam. Vamos tentar fazer os combitos aqui. Ah... Ah... É... Ó, quem querendo fazer combos de pisão e ninguém... Ah... Ah, esquiva que não esquiva. Mas eu esquivei e bati ali. É... Então foi uma live impressionante. Então, é a paixão do brasileiro, né? King of Fighters, galera. Tem jeito não. Ah... Tipo, eu vejo um monte de gente aí, tipo... Ajudando na cena de Granblue aqui no Brasil, sabe? Um monte de gente jogando, promovendo lives, campeonatos, essas coisas. E... Cara, tão muito longe de bater algo parecido, sabe? Tipo, seis mil pessoas assistindo ao mesmo tempo ali. Uma live. Tipo, cara... Meu Deus do céu. O Ninja 98 vai ter que começar a promover uns campings offline aí. Quando acabar esse negócio do coronavírus aí, galera. Porque... O cara é bom nesse negócio, viu? Ele é bom pra... Tipo, organizar campings. É... Então... Cara, paixão do brasileiro. Não tem jeito. E... A gente vê, né? Tipo, 2002 já fazia 20 anos. E tá tendo essa... E tem ainda essa repercussão aqui no Brasil. 98 também, né? Ah... Enfim. Aí a gente vê que... A galera tá muito focada nos jogos clássicos. Que nem, KOF 99 é um jogo que... Dá pra jogar contra. Pra caramba. É um jogo bom pra caramba pra tirar contra. Esse CID é da hora. Eu acho bonito. É um golpe bonito pra caramba. É... É... Bem bonito esse golfe. É... Assim... Em KOF X com Striker... Acredito que o 2000 é o mais procurado. É em segundo lugar, KOF 99. Em terceiro, 2001. É, 2001... Eu percebi isso fazendo análise de KOF 2001, galera. Eu tava fazendo uma pesquisa aí de contras e tal. Pra ver como é que tá o jogo hoje em dia nesse sentido, né? Aí... Eu percebi ali, pelo fluxo de conteúdo lançado na internet, que KOF 2001 é menos procurado que KOF 89 pra contra. É porque o jogo é muito broken, né, galera? Tem uns infinitos ali que você aprende em 5 minutos ali. Que dá pra acertar fácil nos contras, sabe? KOF 89, apesar de ter os problemas que tem. Porque tem mesmo. Apesar de ser um jogo que eu ame, sabe? Paixão e tal. É fato que tem problema, né? Não tem como dizer que não tem. A esquiva, por exemplo, ó. Vou tentar esquivar uma magia, vai. Olha lá. Não esquiva a magia. Então, KOF 89 tem esses problemas. Mas é um jogo que dá pra jogar contra ainda. Não é comparável ao KOF 98 ou 2002, mas dá pra jogar contra, sabe? Porque, assim, apesar de ser um jogo que tem esses problemas da esquiva e tal, ele não é tão apelão em termos de striker como KOF 2000 e 2001, sabe? KOF 2000 é um absurdo. Você pode chamar striker indo pra cima, apanhando e tal. 2001, idem, né? Que tem as sujeiras lá de chamar dois strikers lá e tudo mais. Enfim. Mas 2001 é mais por causa dos infinitos, das coisas bestas que tem lá que você consegue acertar fácil no contra. Acredito eu. KOF 89 é um jogo que tem esse lance da esquiva. Eu acho que é o pior do aspecto, porque eu não considero muito o sistema de striker um ponto negativo. Porque foi uma tentativa da SNK, né? Tinha uma nova mecânica ali, de tentar fazer alguma coisa nova e tal, que não deu certo. Porque deixou os jogos meio desbalanceados aí, digamos assim, né? Apesar de isso ser um meio polêmico, dá pra gente conversar muito sobre isso, né? Porque KOF 98, por exemplo, é desbalanceado, mas... E não tem striker, né? E KOF 99 é desbalanceado por causa dos strikers, acredito. Mas, assim, o povo prefere KOF 98 porque não tem esses problemas de esquiva, por exemplo. Ou de cada personagem específico. Como no caso da Leona, por exemplo, vai. A Leona aqui, galera, não consegue emendar chutinho, suquinho e facão. É um absurdo isso, sabe? Quer ver? Vou tentar fazer aqui. Tentar demonstrar. Ao vivo e a cores. Ao vivo não. Olha lá, ela não emenda, cara. Chutinho, suquinho e facão. É um absurdo, né? Sol e verão. Sol e verão. Sol e verão. Caramba. Ah, tentei fazer uns esqueminhas ali. Se vai fazer o especial dela aqui, ela enfia a espada ali de bomba no oponente. Demora pra cá, pra sair. Olha o tempo que demora esse especial, galera. Olha lá. Ela demora pra sair correndo, sabe? Não é que nem KOF 98, que ela sai imediatamente e tal. Especial. Esse especial aqui. Dependendo da distância, não pega ali, que nem ali agora, sabe? Tipo, porque esse especial demora um pouco mais pra sair em comparação com outros jogos. Tipo, 97, 98, 2000. Ah, olha lá. Ora, ora. Então, tem esses problemas de cada personagem em questão, sabe? Tipo, no caso do Ralph, acho que não tem problema. Acho que ele tem os normals ali. Acho que ele melhorou até, em comparação com o KOF 98, porque os normals dele estão melhores do que nunca. Tipo, rasteira melhorou pra caramba. O CID ali, que é mó bom. Enfim, ele tá mais divertido de jogar, pelas apelações e tal. Mas acho que na maioria dos casos, tipo, o Hyo não consegue emendar. No canto, no canto dá, mas eu errei. Eita nóis. O Hyo não consegue emendar soco forte especial que sai batendo, sabe? Por exemplo. A Athena não consegue usar o especial clássico dela de anti-aéreo. O que mais? Ah, são vários os casos, sabe? E no KOF 2000, eles arrumaram tudo isso. Eles pegaram todos esses aspectos estranhos e resolveram. Tipo, aí o jogo voltou a ser parecido com o KOF 98 ali, em termos de combos e tal. Os especiais saem estilo KOF 98 também. A velocidade, em termos de velocidade, eu digo, né? Então, por isso que as pessoas pegam mais KOF 2000 pra jogar. Porque eles arrumaram tudo isso de errado que tem KOF 99. Apesar do jogo ser mais apelão, na minha opinião, né? Por causa dos strikers e tal. Mas é um jogo mais legal de jogar. É mais dinâmico. Resolveram o lance das esquivas. Não tem esses lances estranhos aí dos especiais. De combo que não pega, tipo, chutinho, soquinho e facão da Leona, sabe? Enfim. É... Já estamos chegando. Já estamos no final, já, galera. Caramba. Último time. Então... É... KOF 2001 é mais por causa dos infinitos bestas lá. Que você aprende com 5 minutos e consegue fazer nos contras. Sabe? Eu também tenho corrida. Xingão. Vou tentar fazer o Rores nele. Nossa, eu tenho que fazer. Rores saiu. É... Cara, eu tava fazendo análise de KOF 2001. Tem cada bizarrice ali, galera. De contra que a gente vê, sabe? Falando na análise. Só pra dar um parecer pra vocês. Eu já narrei, tá? Tá narrado já. Só que eu me preocupei com uma coisa. Deu uma hora de vídeo, galera. Tipo, pela narração dá pra gente ter uma ideia. Sabe? Só que assim... Geralmente... É... Eu dou uma enxugada, né? Eu não fiz isso ainda. Eu quero dar uma enxugada ainda. Porque... Eu acho que a gente tem que colocar só o que é bem relevante mesmo no vídeo, né? Coisas bestas. Coisas que todo mundo sabe. Que é de conhecimento geral. Então, acho que não é necessário, pô, né? Tem que colocar o que for importante. O que for interessante, assim. Informações que não são muito exploradas, digamos assim, né? Que nem esse vídeo em termos de informação, galera. Tá fantástico. KOF 2001. Tem muita coisa muito legal ali. E mais por causa das pessoas que me ajudaram a fazer essa análise, né? Me trazendo informações e tal. Tipo, o Tibio, por exemplo. Eu me trouxe umas informações que... Eu falei... Cara, eu não sabia disso. E creio que muita gente da comunidade de KOF também não sabia. E mesmo após o Onofre, o criador de Tratos Fatais, né? Ele me trouxe algumas informações que... Só tendo o olho de, sabe? Artista mesmo pra detectar, galera. Cara, aquilo ali pra mim. Falei... Nossa. Eu fui olhar depois. E tipo, são de jogos que eu joguei, assim, minha vida toda, sabe? E eu não tinha detectado. Aí o Onofre vai lá e detecta. Porque o cara realmente... Tem um olho muito bom pra essas coisas, sabe? Pros detalhes. Então... A análise vai ficar muito interessante. Pelas essas informações que eu pego das pessoas também. Que me ajudam nisso, né? Eu trago informações dos bastidores. Porque eu acredito que o ano de 2000 ali, 2001, foi bem conturbado ali nos bastidores, sabe? Do gênero de jogos de luta. Aconteceu muita coisa... Assim, tipo, a falência da SNK, os caras doidões ali abrindo empresas, sabe? Os funcionários que saíram lá e abrindo empresas, tipo a Jimps. Os caras comprando franquias. Aquela guerra pra comprar franquias, as franquias da SNK, sabe? Cara, tentaram lançar hardware. Muita coisa aconteceu. Aí eu falo um pouco dessa parte histórica, digamos assim. Que eu acho que é importante, né? Porque com o KOF 2001, KOF muda de paradigma, né? Em termos de qualidade, eu digo assim. Então, é importantíssimo a gente explicar por que tem essa diferença de qualidade. Então, vai ter isso na análise. Vamos ver se eu consigo. Ah, acho que mata, sim. Então, vai ser uma análise bem interessante. Eu tô fazendo o máximo aí pra tentar lançar o mais rápido possível. Porque eu quero terminar a série KOF logo, galera. Tenho muita vontade de fazer análises mais detalhadas, assim, de jogos. De outras séries, digamos assim. De Last Blade. E até de outras empresas também, né? Então, eu quero ver se eu consigo acelerar o processo de produção das análises. Principais do canal aí. É porque dá trabalho, né? Porque tem o lance de pesquisa. Muita pesquisa. Pra fazer uma análise detalhada. É porque, assim, são jogos antigos. E eu preciso lembrar das coisas que eu detectava na época e tal. Porque a minha intenção com as análises detalhadas, galera, é passar literalmente tudo que eu sei pras pessoas, sabe? Tudo que eu vivenciei, tudo que eu sei. Mas a gente acaba aprendendo bastante também fazendo essas análises, né? Que nem essas informações que o Tibi e o Onofi me trouxeram. Elas são informações, assim, bem fortes. Que enriqueceram muito o vídeo em termos de informação, né? Mas eu preciso rever o jogo de novo. Lembrar das coisas. Das sujeiras ali que eu via na época. Enfim. Mas a minha intenção mesmo é passar tudo que eu sei, tudo que eu vivenciei ali da forma mais legítima possível pras pessoas, né? Então, acho que essa análise vai ficar muito boa. Eu não sei se eu vou conseguir diminuir muito. Porque eu tentei já reduzir bastante em termos de informações na análise de KOF 2001. Mas eu quero dar uma enxugada, né? Porque uma hora, galera. Como eu disse, eu quero tentar trazer o máximo de informação relevante apenas, né? Tentar deixar o que é de conhecimento geral aí de fora. Pra não enrolar tanto. A parte de contra eu não quero falar muito. Até porque o jogo não é tão procurado nesse sentido, né? Enfim. Então, vamos lá. Vamos pro Crisalidão. Essa música se chama Mechanical Blast. Eu gosto muito desse som. Porque é de um gênero de música... Dark, digamos assim. Dark não, né? Não é dark. É estranho, digamos assim. Pouco conhecido com um nome estranho lá. Future Pop, sabe? Ou IDM, que os caras chamam também. Muito bom. Não é EDM, é IDM, tá? EDM é música eletrônica e tal. Aí vocês podem pesquisar aí depois sobre o que é IDM. Que é bem legal. Nossa, a Leona baixa essa magia é fácil. Caramba! Precisaram de fazer um Anti-Break em mim. Então, galera. Esse jogo não é tão difícil de salvar. Tô no nível 8 aqui conversando pra caramba com vocês. Nem tô sabendo o que eu tô fazendo. O gameplay deve estar ficando uma... Porcaria. Mas, falando nisso, galera. Falando em porcaria, porque eu tenho uma retórica muito ruim. Eu fiz um podcast. Tive a coragem de fazer um podcast aí. Semana passada. Junto com o Eterno Ninja, que é uma pessoa que eu gosto pra caramba. Cara, o Eterno Ninja é um... Mano... Sem palavras. Um maluco fantástico. Muita consideração por ele, sabe? Ele já me ajudou muito. Mas não é por isso, né? A pessoa dele, sabe? Tipo, o cara é fantástico. Eu tive a honra, né? Poder interagir pela primeira vez ali com ele. Foi demais, cara. Foi bom demais. E aí, foi no podcast do Rioran Kofi. Uma pessoa extremamente gente fina também me recebeu ali no podcast. Junto com o Tiagami também, né? Que é um cara aí dos anos 90. Então, eu posso dizer, galera, que foi um podcast aí mais de tiozão, digamos assim, né? Porque falamos bastante aí dos anos 90, do fliperame e tal. E esse nem era o assunto do podcast. Era pra falar o que faz um jogo de luta ser divertido. A gente acabou indo pros assuntos aí de Kofi, anos 90, tiozão e tal. Essas coisas. Vou deixar o link na descrição aí pra vocês conferirem. Pra quem não conferiu, tá no Spotify. O Rioran colocou lá. Beleza? Então, vamos lá. O Crisale já é... É... É de boinha. Eu acho. Ele fica fazendo essas magias diretas. Pode pular. Tendo paciência, você consegue passar ele fácil. Agora, se quiser ir pra cima... Olha lá. Tem hora que ele fica fazendo essa magia direta, você pode pular. Mas com paciência, dá pra passar fácil. Quer ver? Vamos lá. Vou tentar ir pra cima agora. O Crisale já é retrancando. Eu não acredito. É... Eu gosto pra caramba desse mestre. Pra mim... Em primeiro lugar, o Gal, ele em segundo. A interação entre ele e a Whip. É... Por causa deles dois que esse final é bonito. E é um dos motivos pra eu gostar da Whip também, né? Por causa dessa interação, essa afinidade que eles têm, né? Deixa eu ver se eu consigo salvar com ela. Não garanta porque ela... Ai, caramba. Errei aqui. Fiz o golpe todo desengonçado. Achei mó rápido pra dar uma ajudinha. Com paciência, a gente consegue passar. Se você pular, assim, com esse golpe nas costas, tem hora que ele Whip-a o Horus ali. Deixa eu ver, deixa eu tentar fazer. Ah lá. Ah, mas pegou dessa vez. É... Não consegui salvar com a Whip. É... Então... Cara, esse jogo, sabe, é uma delícia de jogar. Porque você tá sempre ouvindo música boa, sabe? É... Também tem o visual, né? As animações dos personagens são boas. Cenários são lindos. Toda vez que ele faz esse golpe abaixado, ele faz isso. Ah lá. Só que agora não deu pra bater, que ele fez de um jeito ali que... Deixou ele plus na... No golpe. Olha, eu tomo... Posso ficar tomando isso na defesa, que isso daí te dá bastante. Ah, tomei esse golpe. Só pra dar um susto nele. Corri ali. Ah, não vou querer salvar agora não. Essa música tá muito boa. O goleiro vai vir pra cima. Será que ele consegue ganhar? É, então galera. Terminamos o KOF 99. Não é tão difícil, sossegado, né? Ah, ah... E é isso. É... Vamos ver esse final aí agora, que eu acho bem bonito. É... Porque, na verdade, o Criselle não é bem um... Uma pessoa má, sabe? Ele sofreu uma lavagem cerebral, né galera? E... E nesse final, a Weep conta toda a verdade pra ele. E tipo, ele perde o chão, cara. E ela conta de uma forma dura, sabe? É como se fosse uma irmã mesmo, dando uma bronca no irmão. Eles não são, na verdade, né? Porque ela conta toda a verdade pra ele aí. Que eles são clones e tal. Mas é bem legal. Porque, tipo, ele perde o chão ali, cara. E... E a gente vê que a Weep tem certo carinho por ele. Sabe? Ih, caramba. Chamei o Kio. E eu perdi ali, tipo, os dois personagens ali pro Criselle. Acho que nem vi o que tava acontecendo durante o gameplay aí, galera. Conversando aqui, eu não presto muita atenção no que tá acontecendo. Então vamos lá. Vamos pegar a Weep, que ela apanhou muito fácil pro Criselle. E dessa vez o Ralph vai participar da... Esse jogo, galera, é fantástico pra mim. Confirmeu 89, sem palavras. Ah... Tenho o que dizer. É... Apesar dos defeitos, eu gosto muito. Um dos jogos aí que mais... Marcaram minha vida de uma forma positiva, né? É... Ratuny ga de zé. Tenta fazer o CID nele. Ah, tá muito longe. Caramba. Fiz o anti-break ali sem querer. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus do céu. É... Mas é, eu acho que todo mundo deve ter um jogo que tem problemas assim. Mas a gente gosta mesmo assim. Tem um carinho muito grande mesmo assim, sabe? É... Caramba, nem sei quanto tempo durou esse Let's Play. Mas acho que não demorou muito não. É... Aí... Vendo que eu agora lembrei que... É... Esse jogo é dramático do início ao fim, galera. Tipo, ele tem esse lance de ser... É... Sombrio, sabe? Porque, por exemplo, no final do Terry... Todo mundo pensa que o Terry morre, sabe? Ali. No final do... Do... Do Sarch of Fighting... Todo mundo pensa que o Takuma morre, sabe? Nesse final aqui... A Weep fica lá atrás pra conversar com o Chris Alled. Enfim. Tudo nesse jogo é... Sabe? É... Passa essa questão de ser sombrio, de ser obscuro. De ser... Essa obscuridade, sabe? Essa coisa... Essa distopia. Enfim. Isso é bem legal. Até nos finais, olha lá. Tipo, ela conta a verdade pra ele. De que ele é um clone, né? O Chris Alled. Aí, tipo... Eu acho que se o Chris Alled voltasse à vida... Aí, sei lá, de uma outra... Sem ser nas questões de 2001... Que ele volta à vida... É... Sofrendo lavagem cerebral de novo, creio eu, né? É... Mas se ele voltasse à vida... Sabendo de todas essas verdades aí... Que a Weep joga na cara dele... Eu acho que ele poderia ser um personagem bom. Mas aí é só... É... Vocês que manjam mais de história podem falar. E aí é SNK, né? Querer trazer o personagem de volta. Porque eu gosto muito dele. Eu acho um personagem bem interessante. É muito legal. É o segundo boss aí que eu mais gosto de KOF. Aí, tipo... Ela conta tudo pro Chris Alled. E aí a Nethys mata o Chris Alled. E aí o... O Zikari fica olhando meio preocupados, né? Tá acontecendo. E essa música eu adoro também. Passa essa questão... Tecnológica, sabe? Ah... E essa... Um clima meio depressivo esse som tem também, sabe? Esse jogo inteiro é assim... É incrível, cara. Nossa, eu sou muito apaixonado por KOF 99. Não tenho ideia, galera. É... Tipo... Que nem... Tem outros tipos de jogo, vai. É... Que nem... O IVGN fez um... Um vídeo detonando... É... O Zelda Majora's Mask. Que é o Zelda que eu mais gosto. E o jogo realmente tem problema, sabe? Mas... É... Ele é fantástico. Ele é sombrio também. Tem esse lance de ser... Sabe? Dark pra caramba. E eu gosto pra caramba desse aspecto desse Zelda. Então é o Zelda que eu mais gosto mais por causa disso. Aí eu considero... É... Esse... O Majora's Mask. O KOF 99 dos Zeldas. Aí o Heidern pergunta pra ela. O que te atrasou? Ela falou que teve que se encontrar com alguém. É... Só que aí... Traduz errado. O Heidern pergunta. Ele conseguiu se salvar? Aí a... O Yipe fala. Não. Mas... Fizemos as pazes. Aí ela começa a ficar chorando, sabe? Enfim. Final bem bonito, galera. Em inglês tá melhor... Esse final. Melhor traduzido. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que... É... Assistiram até aqui. É... E valeu mesmo pelo apoio, galera. Por darem like nos vídeos aí. Suportarem o canal. Dando like. Compartilhando. Obrigado a todos vocês que compartilham os vídeos aí nas redes sociais. Todos vocês que estão assistindo os vídeos. Dando like. Suportando. Beleza? Galera. Sou eternamente grato a todos vocês. E eu percebi que nos últimos dias aí... Entrou um novo... Um apoiador. Primeiro apoiador do meu canal. O Anselmo. Quero agradecer ele por... Pela força aí. É... Lá no apoia-se. Beleza? Valeu mesmo, Anselmo. Espero não te decepcionar aí com os vídeos aí que eu tô lançando, cara. E eu quero agradecer a todos vocês também, galera. Obrigado por tudo que vocês fazem aí no canal. Dando like e tudo mais. Beleza? Esperem por próximos vídeos aí. Talvez eu traga... Vídeos aí, tipo... Como não fazer jogo de luta. Um vlog ali. E aqui. Essas coisas. Mas eu tô em produção total no vídeo de KOF 2000. Beleza? Quero trazer notícias aí o mais rápido possível. E é isso. Valeu, galera. Um grande abraço a todos vocês. Se cuidem aí. Fiquem com Deus. É nóis. Um abraço.